É muito comum na milhação imobiliária e no mercado imobiliário falar-se em euros metro quadrado. O problema é que um euro é sempre um euro. As áreas diferem. Mas o metro quadrado é base vezes altura, é a forma básica das áreas. Sim, é verdade. Mas no imobiliário os imóveis podem ser medidos de forma diferente. Por exemplo, a área bruta total, que é a área que vai do perímetro exterior dos imóveis para dentro. Ou seja, engloba o quê? Colunas, divisórias, garagens, arredações, partes comuns, tudo. Normalmente é a área que o proprietário gosta muito. Por se dividirem o valor do imóvel pelos metros quadrados, vai dar um valor baixo. Depois temos a área bruta privativa. A área bruta privativa faz a diferença entre o que é utilizado, privado, daquele imóvel, com as áreas acessórias, com as partes comuns. Aquilo que é habitável tem um valor e aquilo que é acessório tem outro valor. Na minha opinião, é a área mais correta na valorização e na avaliação do imóvel em si. E depois ainda temos a área útil. A área útil é a área utilizável, como o nome indica. É a área que vai do perímetro interior das paredes para dentro, excluindo, obviamente, as colunas, as divisórias, as partes comuns. Se vocês dividirem o valor do imóvel por essa área, vai dar um valor mais alto. O que quer dizer que o comprador vai dizer que o imóvel poderá estar caro. Ora bem, se tiverem que negociar um imóvel, evitem o Eurométrico Quadrado. E falem cada vez mais em valores absolutos. Por fim, dizer-vos só que, por legislação, por lei portuguesa, a área que devem utilizar para a divulgação nos sites, na promoção, na publicidade dos vossos imóveis, é a área útil. Não se esqueçam, este negócio é de pessoas para pessoas.